Atenção! Jutsu põe nas sombras! Cuidado, hein? Droga! Atenção! Aqui vai! Atenção! Parado em dois fios de Naruto e Zuma! Toma isso! Atenção! 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 Ataque, suave, ataca... Cozinhos! Ataque! Chaclar totalmente carregado. Lava de segurança em movida Você não vai alugar algo Clanidação Atenção 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 Super besta! Adei, shuriken! Super besta! Adei, shuriken! Super besta! Adei, shuriken! Vamos, Kurama!